A gente trabalha também com órtese de alongamento noturna. A criança tem que ficar de órtese o tempo todo, até para dormir. Por quê? Dormindo ela relaxa. Então, a gente proporciona o maior alongamento dessa musculatura durante a noite. A criança... Eu fiz o tratamento de gesso esse ano em duas crianças autistas que não precisavam fazer uso de órtese durante o dia. Porque a questão dele era só o encurtamento muscular. Um tinha menos 50 graus e o outro tinha menos 42 graus de encurtamento. Era um encurtamento muito grande. Muito grande. Os dois já estavam eletivos para cirurgia e me procuraram. Porque, inclusive, um médico não queria cirurgia. Queria que a fisioterapia desse um jeito nisso. Eu achei super bacana. Também. Parabéns para o médico. Parabéns para ele. Então, a gente... O que acontece com essas duas crianças? Que não fazem uso de órtese durante o dia porque não é indicado uso de órtese para elas no dia a dia. Órtese de alongamento noturno. Porque durante a noite a gente vai estar promovendo... E aí é a articulação... Eu trabalho com a articulação tamaraque com auxílio adorce. Ou seja, a articulação joga a ponta do pé para cima. Então, aqui está promovendo um alongamento. Quando a gente alonga a ponturrilha na academia, o que a gente faz? Joga a pontinha do pé para cima. Então, quando a criança está dormindo, relaxada, a órtese está fazendo esse movimento aqui. E como é que é esse auxílio adorce? O que é isso? É uma faixa ou o quê? Não. É a própria articulação. Essa articulação aqui é neutra. É. Essa articulação aqui é neutra, tá? Ela vai para frente e para trás na mesma intensidade. A com auxílio adorce, ela tem uma resistência interna na articulação. Tem o grau leve, tem o grau moderado e o grau hard, né? Que é o pesadão. Então, o que acontece? A gente indica para crianças, normalmente, que têm uma deficiência para dorsoflexão, tá? Então, ela faz... Quando a criança apoia o calcanhar no chão, né? Para fazer a marcha, quando ela tira o calcanhar do chão, a própria articulação já joga a pontinha do pé para cima. Aí, ela consegue encostar o calcanhar no chão, desenvolver a fase da marcha. Quando ela tira o calcanhar do chão, a articulação já faz o movimento de dorso. É uma dorso assistida. Entendi. Entendeu? E aí, a gente regula, de acordo com o grau de força que a criança tem, a gente indica essas três níveis de graduação para dorso. Entendi. Entendeu? Então, a orça de alongamento noturna, eu costumo indicar essa com auxílio à dorso que vai estar sempre promovendo um alongamento, tá? E quando a criança quiser esticar o pé, ela consegue. Ela estica o pé. Ah, ela consegue? Ela não fica fixa? Ela não trava aqui. Ah, que ótimo. Ela não trava aqui. Ela tem todo esse movimento aqui, porém, fica jogando o pezinho. Quando ela relaxa, volta. Volta, exatamente. Ah, entendi. Exatamente. Exatamente.